O Ministério da Saúde lançou a campanha anual de incentivo à doação de leite materno. O objetivo é aumentar a arrecadação em 15%. A Mariana nasceu prematura de 7 meses. Aos 18 dias de vida, ela ganha peso na incubadora do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A mãe Cristiane está aliviada por conseguir fornecer leite materno à pequena, que sobra é destinado ao banco de leite municipal. A gente fica muito satisfez, né? Quando a gente está doando, sabendo que a gente está fazendo bem para outras crianças, então é muito importante. Eu gosto de ir, eu já fui várias vezes, mesmo com pouco leite a gente estimula, né? Então eu já fui várias vezes e é muito importante a gente ir. A médica neonatologista do hospital explica que não há substituto para o leite materno. O alimento é essencial, principalmente para as crianças que nascem prematuras. A gente tem as fórmulas infantis hoje que tentam chegar mais ou menos ao leite materno, mas não vão chegar nunca. O leite materno tem um monte de propriedades, de anticorpos, de tudo que os bebês precisam. A digestibilidade é bem melhor e bem mais aceitável. E para os nossos bebês prematuros aqui da UTI é o leite de primeira escolha. O que a gente precisa é de leite materno. Este freezer que fica no banco de leite humano do município está cheio. Mas acredite, esta quantidade é suficiente para abastecer quatro hospitais da cidade em um único dia. Com o objetivo de aumentar esta oferta, o Ministério da Saúde lançou uma campanha anual em parceria com os municípios. As campanhas têm surtido efeito nos últimos dez anos. De 2008 a 2018, foram coletados 215 mil litros de leite humano, um aumento de 30% no período. No ano passado, mais de 185 mil crianças receberam leite doado por quase 183 mil mulheres. O número de doadoras cresceu 45%. Mesmo assim, segundo dados do Ministério, a quantidade coletada anualmente só supre 55% da demanda real. As doações diminuem ainda mais nos períodos de feriados prolongados, férias e também no inverno. A gerente do banco reforça a importância também do comprometimento das doadoras. Segundo ela, muitas mulheres doam no início, motivadas pela emoção, mas nem sempre continuam. Para ser uma colaboradora, basta ter boa saúde e leite sobrando. Não precisa ser muito. Essas mulheres, elas precisam estar saudáveis, não pode estar passando por nenhum processo de doença. Drogas, medicamentos, não pode estar usando medicamentos incompatíveis com a doação de leite. E ter realizado os exames de sorologias, que é HIV, sífilis, hepatites, nos últimos seis meses. Claro que toda doação é importante, mas o mais importante é que essas mulheres consigam doar pelo menos um pouco por semana. O Banco de Leite Materno aqui em Rio Preto fica na Avenida dos Estudantes, número 1886, no Jardim Novo Aeroporto. O telefone de lá é o 173214. Está aparecendo aqui na sua tela 3422. E o horário de funcionamento é das oito da manhã às quatro da tarde. No sábado funciona até a uma. E olha, o Banco de Leite mesmo vai fazer o transporte. Se você tiver interesse em fazer a doação, ele vai até a sua casa pegar o leite para ajudar esses recém-nascidos que tanto precisam, né?